Vamos lá pra desvendar o mistério, as duas calopsitas ali, saltitantes na rua. Rapaz do céu, quem que viu isso? O cara achou que era Pombinha Margozinha? Não, não era. Era um Bente Vi? Também não era. Era uma Maritaca? Também não eram. Eram calopsitas, os bichinhos que não são silvestres, né? Que vivem em gaiolas, vivem em viveiros e tal. As duas estavam ali, em frente a um local, o cara passou de moto e falou Peraí gente, vão ser atropeladas. O cachorro pode pegar, o gato pode pegar. Só que, as imagens viralizaram depois que foram vistas na câmera de segurança. E aí descobriram que as calopsitas fugiram de um lugar. A minha querida amiga, a Laís Cardoso, é a repórter do povo, barra tia da Record. Laís, eu não, não sei você, eu não vi maldade nas pessoas que pegaram as calopsitas, mas pode ser uma percepção minha. E eu não vi maldade. Eu acho que eles pegaram pra evitar um acidente. Mas agora, com a divulgação das imagens, quem sabe eles possam devolver, porque tem dor nas calopsitas, Laís. Exatamente, barra. A gente observa aí nas imagens, que é claro que eles pegaram, porque a avenida, ela é movimentada, né? Poderia ter, sim, acontecido um acidente, inclusive eles serem atropelados, e também até, né, causar um acidente aí do pessoal que acaba passando por aqui. Mas, assim, essas pessoas que apareceram na câmera de segurança, elas não perguntaram aqui na região, se era de alguém, não divulgaram nas redes sociais. E é justamente por isso que nós estamos aqui na escola. Porque essa aqui é uma escola infantil, na Zona Norte de Londrina, parra, e eles deixam esses bichinhos aqui pra ter essa interação com as crianças. Só que eles estão ficando muito levados, parra. Inclusive, eles até disseram que iam colocar aqui algo pra poder tampar essa parte de baixo. Por quê? Porque os passarinhos simplesmente fogem. Eles saem aí, como aparece aí nas imagens. Eles estavam tentando solucionar esse problema, mas, infelizmente, o peteleco e pelilico foram embora, parra. Inclusive, a Adriana, que é professora aqui, vai falar com a gente. Adriana, como é que foi quando vocês perceberam ali que eles tinham saído? Por volta de umas três e meia, a gente viu que eles estavam bem quietinhos, né? Porque eles sempre estão cantando bastante, brincando. A gente foi atrás, olhamos em volta aqui e não vimos eles na redondeza aqui tudo. Perguntando pro pessoal que trabalha aqui do lado, também não viu. A gente tem os passarinhos, as crianças gostam muito. Eles ficam soltos dentro da escola. Eles não ficam presos somente na hora de dormir, que a gente coloca pra estar na gaiola daí dormindo. E as crianças brincam com eles, eles são muito mansinhos também. Então, assim, as crianças sentem falta, hoje eles chegaram. Primeira coisa, eles já foram diretamente lá nos passarinhos procurando eles. Então, a gente sabe que o pessoal também pode ter feito uma boa ação, porque poderia ser até atropelado tudo, né? Porque a avenida é muito movimentada. Mas a gente pede encarecidamente pra quem viu, pra quem pegou, pra estar devolvendo. Porque são animais de estimação das crianças aqui na escola. Inclusive, à medida que o tempo foi passando, eles foram ficando assim, mais ativos. Então, assim, vocês não estavam esperando que eles fossem fugir dessa forma. Vocês já estavam armando alguma coisa pra conseguir tapar ali a parte de baixo, mas infelizmente não deu tempo. Não, eles já estavam assim. Já tinham saído um dia antes, a gente viu e já colocou. E ontem mesmo, à tarde, a gente já ia colocar essa barra de proteção ali, pra eles não estarem passando. Não deu tempo que eles foram um pouquinho mais esperto ainda do que nós. E olha só, pá, então pra quem tá acompanhando aí o Balanço Geral, conhece a pessoa, ou a própria pessoa que acabou pegando ali os passarinhos, é porque, assim, é muito importante pra criançada aqui da escola. Inclusive, pá, quando eu vi essas imagens de câmera de segurança, eu não sabia. Mas me passaram essa informação, que eu faria um link aqui, e esses passarinhos estão na escola do Dudu. O Dudu sai da escolinha e chega e sai, vai lá brincar com os passarinhos. Então, eles acabaram saindo aqui, a gente percebe que eles ficam soltos mesmo, andando. Eu tô até desse lado aqui, porque se o Dudu me vir, ele vai querer ir embora, né, pá? A gente tá desse lado aqui, mas eles ficam ali naquela salinha. E aí, quando eles saem, eles acabam brincando aqui com os passarinhos e tal, pá. Então, é por isso que a escola tá fazendo esse apelo, né? Se a pessoa estiver acompanhando, puder ajudar. Porque, às vezes, a gente mostra, né, que é só uma criança. No caso da escola, são várias crianças apaixonadas por esses bichinhos. Então, fica aí o apelo da escola, né, pá? Bom, Laís, eu tenho duas perguntas pra te fazer. A primeira delas vai ser sobre os passarinhos. A outra é sobre o Dudu, mas primeiro sobre os passarinhos. Quem encontrou, quem tá com os passarinhos em casa? Pegou? Eu acho que não foi por maldade. Pode levar direto na escola, pode ligar. Como é que a professora faz aí pra entrar em contato, Laís? Ô, Adriana, se a pessoa estiver acompanhando, quiser devolver, é melhor ela vir até aqui, ligar pra vocês. Como é que faz pra poder devolver? Pode estar vindo até aqui na escola também, ou se preferir, tá ligando. A gente vai também buscar onde tiver. Mas a gente pede encaracidamente pra estar nos devolvendo, porque as crianças estão sentindo muita falta. Tem algum telefone assim de cabeça que dá pra passar? É o 3357-1406. 3357-1406. Então, pessoal, o WhatsApp daí pode estar mandando até mesmo um WhatsApp também, pra gente poder estar vendo pra ir buscar. Ou a pessoa pode até vir aqui também, trazer e conhecer também o nosso espaço e ver a alegria das crianças quando eles retornarem daí. E a gente espera que tenha esse final feliz, né, Parra? É, a segunda pergunta, minha querida Laís Cardoso, como vai ficar o coração de mãe ao saber que o filho está tão próximo e não pode ter esse contato, Laís Cardoso? Abra o seu coração ao vivo na tela do BG, Laís? Olha, difícil, Parra, porque assim, eu sei que se eu for ali, a hora que eu for embora, ele vai chorar. E daí, pra mim, vai ser mais difícil. E pra ele também. Então, eu prefiro ficar desse lado. Depois que eu sair do trabalho, eu venho, busco, faço aquele carinho, que é melhor, né, Parra? Porque senão, olha... E agora ele tá naquela fase dos dois aninhos, que tá bravo, hein? Se ele me ver, os professores aqui, a Adriana, é melhor não ir até lá. Adriana, o que você acha? O Dudu, ele vai querer ir embora, certeza, Laís. É, não vai ter jeito, Parra, vou ter que esperar. É, Laís, eu já fiz você hoje tomar água com gosto. Não vou fazer você chorar não, viu, Laís? Não, você vai querer pedir a conta aqui da Rick, hein, Laís? É, só falta. Eu até queria pegar ele ali, mas se pegar, Parra, daí não tem jeito. Aí eu vou deixar ele ali, vai ficar chorando. Difícil, né? Tá bom, vamos deixar passar. É só hoje, tá? Só hoje a gente vai deixar passar. Coloca de novo o telefone da creche aqui, Diegão. 3357-1406. Caso o pessoal encontrou a calopsita. Eu acredito que não foi por maldade. Pegaram, acho que numa boa. Eu já achei calopsita na rua, eu fiquei com a... Chamava Uruca, a minha nossa calopsita. Encontrei na frente do prédio onde eu morava no centro. Fiquei procurando pelos vizinhos. Uma semana, ninguém assumiu que era calopsita e ficou com a gente. 13 anos ficou a calopsita. Bem quando eu tinha me casado. Então, fui uma companheira de longa data. E morreu depois de velhinha mesmo. Achamos na rua, tava debaixo do carro. E aqui também, acho que o pessoal achou, não foi na maldade. Levou pra casa, tá cuidando bem dos bichinhos. Mas se você encontrou, leva lá na creche, tá? Manda um zap lá pra Adriana, pra devolver os passarinhos pra criançada, que são alegria deles, fechou? Ainda falando...